Negue é broco, minha pantera é a cor de rosa Eu conto um milhão, um, dois, três, quatro, cinco Você tem alguns segundos pra sair do meu caminho Me chame como quiser, jovem negro, beijê rico Oposição falida, bando de fusão, fudinho Eu chego no seu barro, na minha dadinha um coroa Ah, mas se joga na estante, beijê muito arrogante Eu tô chapado demais, só maconha no meu sangue Eu corto a garganta desse otário e volto dois Eu sou na estrela do rap, no meu corpo, beijê rico Negue é broco, minha pantera é a cor de rosa Eu conto um milhão, um, dois, três, quatro, cinco Você tem alguns segundos pra sair do meu caminho Me chame como quiser, jovem negro, beijê rico Oposição falida, bando de fusão, fudinho Eu chego no seu barro, na minha dadinha um coroa Ah, mas se joga na estante, beijê muito arrogante